Que as almas dos fiéis defuntos pela misericórdia de Deus descansem em paz. Dileto e amado ouvinte, invoquemos a presença de Deus sobre nós e as atividades desta segunda-feira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoa você, sua família, suas preocupações, suas angústias. Precisamos ter muita serenidade nesses tempos difíceis que vivemos para mantermos o equilíbrio. Deus precisa dos seus filhos com equilíbrio, sobretudo nos momentos difíceis, de falta de esperança, de tormentos, de inquietudes, de sofrimentos. Nós vivemos esse momento difícil, momentos de incertezas, mas o cristão nunca abandona a cruz. Carregam-na com tranquilidade, com sabedoria e procura encontrar o sentido que Deus quer dar a cada um de nós mediante as provações, perdas e sofrimentos que nos acompanham durante a nossa trajetória. Dentro do esquema das obras de misericórdias corporais, falaremos da segunda obra, dar bom conselho. É claro que eu estou seguindo uma lógica, mas há outras pessoas que seguem outra lógica das virtudes, dessas obras de misericórdias corporais. Dar bom conselho. Bonito isso. Quando crianças, nós recebíamos sempre os bons conselhos dos nossos pais, que foram formatando nossas vidas no caminho da verdade. As obras de misericórdia espirituais são as ações caridosas, pelas quais ajudamos o próximo em suas necessidades espirituais. Assim como as obras de misericórdia corporais, elas também foram agrupadas pela tradição da igreja em sete obras, a saber dar o bom conselho, ensinar os ignorantes, corrigir os que erram, consolar os tristes, perdoar as injúrias, suportar com paciência as fraquezas do próximo e rezar a Deus pelos vivos e difuntos. Compostas já no início da era cristã, estas obras de misericórdia, em geral, elas fazem parte da vida como regra para todos os cristãos. Para que, deste modo, o amor a Jesus, testemunhado na caridade para com o próximo, possa se refletir claramente na vida dos que generosamente aderem a seu evangelho. Pelo fato de implicar diretamente na salvação eterna do homem, as obras de misericórdia espirituais têm mais valor que as ajudas materiais. Ainda que existam situações em que estas últimas sejam mais urgentes. Você dá de comer a quem está morrendo de fome, dá água para quem está morrendo de sede e assim por diante. Sobre esta máxima, Santo Tomás de Aquino, assim se expressou na sua Suma Teológica. As esmolas espirituais sobressaem por três razões. Primeiro, porque o que é dado tem mais valor, isto é, um dom espiritual é superior a um dom corporal, segundo o livro dos provérbios. Eu vos dou um dom excelente, não abandoneis a minha lei. Segundo, em razão da condição daquele a quem se socorre, isto é, o espírito que é mais nobre que o corpo. Assim, do mesmo modo que o homem deve cuidar mais de sua alma do que do seu corpo, diz Santo Tomás, deve também ele fazer por seu próximo o que deve amar como a si mesmo. E por último, em razão das ações com as quais auxilia o próximo, com efeito, os atos espirituais são mais nobres que os corporais, sempre marcados por certo caráter servil. Então, constata-se que o desenvolvimento das obras de misericórdia espirituais teve início na época patrística, particularmente com origens entre o ano 185 e 254, a partir de sua interpretação teológica do texto de Mateus 25, seguindo nessa mesma linha por Santo Agostinho, do século IV, V. Posteriormente, Santo Tomás, que já é do século XIII, de Aquino, dedicou particular atenção em seus escritos a estas maneiras de socorrer o próximo em suas necessidades espirituais. De acordo com o Conselho Pontifício para a Promoção da Nova Evangelização, em 2016, as sete obras de misericórdia espirituais podem ser agrupadas em três blocos, sendo as três primeiras relativas à vigilância, dar bom conselho, ensinar os ignorantes, corrigir os que erram, as três seguintes referem-se à reconciliação, consolar os tristes, perdoar as injures, suportar com paciência as fraquezas do próximo, e a sétima e última exprime uma síntese de todas as anteriores, rezar a Deus pelos vivos e pelos defuntos. Assim, dileto e amado ouvinte, A ênfase a estas sete obras de misericórdia espirituais consiste realmente neste desprender toda a nossa força em favor de ajudar as pessoas na sua vida espiritual, Inclusive, dar bom conselho a essas pessoas que precisam de ajuda no discernimento. É uma prática caritativa que encontra notável relevância na tradição bíblica que exprime com os seguintes dizeres em Provérbio 11, 14 Por falta de direção cai um povo, onde há muitos conselheiros, ali haverá salvação. E ainda, em Eclesiástico 21, 16 A ciência do sábio espalha-se como a água que transborda e o conselho que ele dá permanece como fonte de vida. Sobretudo, em todas as coisas, ora ao Altíssimo para que ele dirija os teus passos na verdade. Que uma palavra de verdade preceda todos os teus atos e um conselho firme preceda toda a tua diligência. Eclesiástico 37, 19 Nesta perspectiva, pode-se afirmar que o critério para um bom conselho nos remete à questão da verdade e, consequentemente, ao próprio Jesus que assim se apresentou em João 14, 6 Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai senão por mim Essa verdade deixa-se encontrar por aqueles que com a consciência reta buscam-na afincadamente É o amor à verdade que leva todo ser humano a procurar o sentido último de sua vida já que o mistério do homem só no mistério do verbo encarnado se esclarece verdadeiramente Essa é uma verdade que nós não podemos esquecer Só em Cristo Há uma verdadeira, uma consistente resposta aos dramas que nós enfrentamos no dia a dia de nossas vidas Fica, portanto, esta bonita solicitação da igreja para que todos nós aprendamos a dar um bom conselho a quem precisa de direcionamento O Santo Evangelho desta segunda-feira Lucas 5, 17 a 26 Do versículo 24 ao 26 nós escutamos o seguinte Pois para que saibais disse Jesus que o Filho do homem tem na terra poder de perdoar os pecados disse ao paralítico Eu te digo, levanta-te pega o leito e vai para a tua casa Imediatamente diante deles ele se levantou tomou o leito e foi para a casa louvando a Deus todos ficaram fora de si glorificavam a Deus cheios de temor e dizia Hoje vimos coisas maravilhosas Estas coisas maravilhosas de Jesus elas podem alcançar a mim e a você a cada momento E quando somos alcançados por estas maravilhas de Deus tudo em nós se torna edificante As pessoas vão olhar para nós e vão perceber que somos realmente pessoas diferentes porque nós somos tomados por estas graças e bênçãos dos céus Não podemos esquecer esta realidade Não podemos nos prescindir de viver estas bênçãos divinas em nossas vidas Quando nós encontramos em traves na caminhada com Deus para Deus com os irmãos aí é necessário buscar o bom conselho O conselho espiritual do sacerdote de uma pessoa de profundidade orante uma religiosa ou mesmo um leigo que tem realmente respaldo e boa conduta experiência profunda de Deus que pode nos ajudar enormemente E mais do que isso quando vamos alcançando direcionamento espiritual na nossa vida podemos ajudar tantas pessoas que necessitam de um auxílio no nível do conselho do bom conselho Essa virtude tão importante que nós chamamos de obra de misericórdia espiritual dar o bom conselho Coloquemos em prática esse duplo sentido o de escutar de nos aconselharmos e também a capacidade de ajudar os que necessitam do bom conselho Deus nos instrua nesse caminho de ajuda aos que necessitam melhorar o seu caráter e a sua conduta Pai Santo Deus de amor oro neste momento pelo ouvinte que necessita de paz de equilíbrio de tranquilidade em sua vida Conceda-lhe a espada o gáudio da palavra do teu filho Jesus capaz de curar e libertar os corações ressentidos tristes e sem vitalidade Deus toca seu coração nesta manhã arrancando essa tristeza essa dor essa incerteza e dizendo ao seu ser no profundo de sua existência coragem você não está só o Espírito Divino te acompanhará sempre Amém O bom Deus te abençoe e te guarde em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Uma abençoada semana uma abençoada segunda-feira para você até a noite às 21 horas com a nossa catequese Eclésia Santa aqui no nosso canal Te encontro por lá à noite Fica com Deus Amém 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 Amém